Nós vamos discutir sobre o vetor de Laplace e Muslens, conexões que ele tem com simetrias importantes, tanto no problema de Kepler, na gravitação, quanto no caso da força elástica. São vetores de Laplace e Muslens diferentes, como a gente vai comentar. Nessa primeira parte, a gente vai estar preocupado com a gravitação e a teoria da gravitação universal, um dos primeiros marcos, principais marcos da história da ciência. É tão importante que vocês olharem ao longo de vários vídeos, a gente discutiu diferentes características, com diferentes enfoques. Esse problema, do ponto de vista histórico, foi a primeira grande unificação da história da física, mostrar que as leis celestes são também válidas, as mesmas leis, mesmo conjunto de leis que regem o mundo terrestre, cursos de história que vão aprofundar esse debate. Muslens é, enfim, só para dizer que realmente é um problema extremamente rico e muito moderno também, muita coisa importante ainda a ser estudada no caso da gravitação newtoniana. E essa teoria, ela é, historicamente, a partir de observações empíricas, Kepler enunciou as três leis dele do movimento celeste e a partir dessas leis a gente viu como a gente pode obter a lei de força que rege esse movimento, que é a teoria newtoniana da gravitação, dizer que essa força, ela é proporcional ao invés da distância e aponta aqui na direção de um centro de força, né? Que é, no caso, por exemplo, é o Sol e os planetas em volta do Sol, sob essa ação de lei de força, eles descrevem elipses em que o Sol ocupa um dos focos. Isso tudo a gente viu em outras aulas. E, como toda lei de força central, a gente tem a conservação, por exemplo, de momento angular, que tem a ver com o fato de que forças centrais não realizam um torto com relação ao centro de força. Tem conservação de energia, as forças centrais são conservativas. Cada uma dessas leis de conservação a gente explorou, a gente viu que elas eram muito úteis, tanto para compreender conceitualmente o problema, mas ainda também para conseguir aplicações, inclusive resultados importantes ali, matemáticos da teoria, a gente pode usar essas leis de conservação. Por exemplo, para achar a equação de óbita, basta a gente conhecer essas leis de conservação. Então, eu peço para vocês verem lá nos vídeos anteriores esses debates. O ponto é que essa lei específica do 1 sobre R², além dela ter essas duas conservações, como toda força central tem, ela tem uma grandeza conservada adicional, que é o vetor de Laplace rugilente. Então, a gente introduziu ele no último vídeo, para mostrar, no último vídeo a ideia era discutir de onde vem, por que esse vetor é conservado, qual é a interpretação dessa conservação e peço para vocês olharem essa discussão lá, mas esse vídeo é bem independente do anterior. Esse vídeo quer dizer, a gente vai basicamente estudar essa grandeza conservada e ver não só várias aplicações que ela tem, mas é um pouco da interpretação e consequência as referências dessa lei de conservação. Então, como primeira coisa, peço para vocês verificarem que a derivada temporal dessa grandeza é nula. Ou seja, deriva o que está aqui do lado direito, usa a lei de força, no caso da gravitação a força é 1 sobre R², vezes o alfa, e demonstra então que essa derivada é uma constante ao longo do movimento. Peço para vocês fazerem esse exercício. Isso no vídeo passado a gente mostrou que ela de fato é constante, mas enfim, agora pode verificar diretamente a partir dessa expressão e conhecendo a lei de força que essa grandeza é uma grandeza conservada. Qual é a interpretação dessa grandeza? Bom, essa grandeza é conservada para o problema que é regido pela força que é o inverso do quadrado da distância. Então isso significa que essa grandeza é conservada para quando a órbita é parabólica, quando ela é hiperbólica. Mas a gente aqui nesse vídeo vai estar restrito ao caso elíptico, que é o caso que ela acaba sendo mais usada. Eu vou deixar um artigo na referência do curso que mostra que ela também é muito útil, o vetor de la passada circunstância é bem útil também quando você tem outras órbitas. Mas aqui a gente vai estar pensando no caso, sobretudo, de órbitas elípticas, embora boa parte das coisas que a gente vai falar valem também para as outras órbitas. Mas, por exemplo, aqui no caso da órbita elíptica, esse vetor A a gente viu no vídeo passado, vocês podem verificar no último slide, que o módulo dele é proporcional à excentricidade da órbita. Então, conhecendo o M, o α lembra que é a intensidade da interação, a força é α sobre R². No caso da gravitação, esse α é o G vezes Mz, o produto das massas dos corpos que estão interagindo gravitacionalmente. Então, Mα é uma constante que depende só da interação e esse ε aqui vai depender das condições iniciais, como a gente viu em vivos anteriores. Então, o módulo do vetor de Laplace-Rugilente tem a ver com a excentricidade. E a direção desse vetor vai justamente apontar ao longo do eixo de simetria da órbita. Lembra que a órbita do planeta, o centro de força está no foco. Então, por exemplo, no sistema solar a gente vai botar aqui o Sol no foco desse elipse. E aí o único eixo de simetria da elipse é esse semieixo maior aqui da elipse. Geometricamente, a gente pode pensar que esse é um eixo de simetria, para a elipse enquanto figura geométrica isso é verdade, mas ele não é um eixo de simetria do movimento físico. Se você refletir o movimento ao longo dessa reta tracejada, você não tem simetria. De fato, nota que quando você reflete aqui, o periel vai no afélio. São dois pontos bem diferentes. Quer dizer, o periel você passa rápido e o afélio você passa devagar. Quando você reflete ao longo dessa reta, o Sol vai para o outro foco. Não pode mudar o Sol de um lugar, não é uma operação de simetria do problema. Então, quer dizer, no caso das órbitas planetárias, como a gente discutiu em outras aulas, o eixo de simetria é esse eixo que contém os focos, apenas ele. E o A aponta ao longo da direção desse eixo, como vocês podem verificar pela discussão. De fato, aqui o vetor de Laplace-Rugilene está representado em alguns pontos. Por exemplo, pega o periel. Pela definição do vetor de Laplace-Rugilene, a gente precisa calcular o pervetor L. E esse pervetor L nesse ponto, quer dizer, o vetor, imagina, você está girando nesse sentido daqui. O seu vetor velocidade está para baixo. E aí, o seu momento angular para cima. A gente vai ter para fora do plano da tela. Fazendo esse produto vetorial, você tem aqui que esse pervetor L vai ser essa seta azul. Lembra que o vetor de Laplace-Rugilene tem também que calcular esse MαR'. Então, aqui na figura que eu peguei emprestado do Wikipedia, o α é o K, tá? Mas esse K é o que a gente no vídeo está chamando de α. Então, aqui também, o R' é esse vetor que sai do centro de força. Então, ele também está nessa direção. Quando você soma os dois, você vai ter... Quando você subtrai, faz P vetor L menos MkR', você vai ter o vetor A nessa direção daqui. Conforme ele vai girando, a gente vai tendo que o P vetor L vai mudando de direção. Então, aqui esse vetor 4, em princípio, é difícil de fazer o cálculo, porque a gente sabe que o A é conservado. Então, P vetor L menos MkR chapéu tem que estar na mesma direção. Aqui, quando está no afélio, também pode fazer análise. Então, façam, por favor, análise nesse caso. Então, o vetor de Laplace-Rugilene tem informações bem importantes sobre a óptica. O módulo tem a ver com a centricidade. E a direção, ela aponta sempre para o periélio, tá? Sempre para o periélio da óptica. No caso de trajetórias circulares, a centricidade é zero. E aí, nesse caso, a gente tem um A igual a zero. Nesse caso, não tem vetor de Laplace-Rugilene. Agora, vale a pena fazer essa mesma análise. Eu peço para vocês fazerem por causa da trajetória hiperbólica. Não vou botar aqui no vídeo. Mas façam o mesmo detalhe. Calculo lá o P vetor L em diferentes pontos. Tá? Deixo isso para vocês. Um primeiro ponto, então, do vetor de Laplace-Rugilene, que é importante, é o seguinte. Esse vetor que a gente definiu, ele é constante para a gravitação. Nota que a própria definição do vetor de Laplace-Rugilene, que estava lá nos slides anteriores, é o P vetor L menos M alfa R chapéu. Esse alfa daqui é a intensidade da interação gravitacional. Tá ligado com as massas, né? Então, você vê que essa grandeza só é conservada para a gravitação. E, de fato, se você tentar definir uma grandeza tipo essa para outras leis de força, você vai ver que ela não se conserva. Então, ao contrário do momento angular e da energia, que são conservadas para todas as forças centrais, o vetor de Laplace-Rugilene, definido por essa expressão, é conservado apenas para a força gravitacional. Agora, o que é interessante é que, mesmo quando a força não é exatamente 1 sobre R2, ele pode ser importante. Um caso particularmente interessante é quando a força é praticamente 1 sobre R2. Por exemplo, o caso gravitacional mesmo. Imagina que você tem aqui o Sol que está atraindo o planeta, mas tem um outro planeta também. Você não tem só dois corpos no sistema solar, por exemplo. E aí, esse outro planeta faz também uma força no corpo 1. Só que essa força F2, em módulo, é bem menor do que a força que o Sol faz. Então, isso é o que a gente chama de uma perturbação. A gente considera que, na situação em que a massa, como a massa do Sol é muito maior que a massa dos planetas, esse F2 vai acabar sendo muito menor do que o Fs. E aí, de fato, a força resultante no 1, se você puser a origem aqui no Sol, a origem no Sol, você vai ver que a força então é menos 1 sobre R², R de chapéu. Tem aqui a ideia do centro de força. Essa segunda força, ela vai estar centrada em um outro ponto, que, então, vai depender aqui da distância da R1 para R2. Então, essa soma daqui não é uma força central. Cada um, individualmente, é. A força entre dois corpos gravitacionais é uma força central. A interação gravitacional do 1 com 2 também vai ser uma força central. A gente vai discutir melhor esse caso em próximos vídeos, porque quando as massas são parecidas, tem que mudar um pouquinho a discussão que a gente fez. É o problema de dois corpos e tal. Enfim, a gente vai ver isso depois. O fato é que a interação gravitacional, por si, ela é uma força central quando você está analisando a interação entre dois corpos. Mas quando você soma, tem problema de três corpos, aí a força não é mais dessa. A lei de força não é essa. Se a lei de força não é essa, essa grandeza daqui não é conservada. Agora, quando esse F2 é muito menor em módulo que o Fs, aí você tem uma situação que você pode pensar o F2 como uma perturbação. Então, esse A, ele é aproximadamente conservado. Informações sobre como A varia permitem você, de uma maneira aproximada, resolver um problema de três corpos, que é um problema que, inclusive, não tem solução exata. Então, isso vai ser verdade quando você puder considerar aqui uma das forças como perturbação. Se elas têm a mesma ordem de grandeza, aí já começa a não ser muito interessante você olhar para, enfim, não se aplica esse raciocínio perturbativo. E aí, o vetor que ela passa com os de Lenz, ele não é nem aproximadamente conservado, ele já não é muito útil. De uma maneira mais geral, sempre que você tiver que a segunda lei de Newton puder ser escrita dessa forma, então é uma interação 1 sobre R² central com uma perturbação, ou seja, de maneira que o ΔF seja sempre menor do que α sobre R² para todos os pontos da ordem, você pode pensar que esse ΔF é uma perturbação. Tem zilhões de coisas aqui. Não só o problema de três corpos, como eu mencionei, mas muitos outros. Isso aqui pode ser, por exemplo, você querer primeiro as correções da relatividade geral. Você vai falar, olha, a gravitação não é perfeitamente newtoniana. Tem um efeito aí, uma correção de relatividade geral. Em vez de você precisar pegar toda a teoria da relatividade geral, que é uma teoria mais avançada, mais complicada, se for uma correção pequena, você pode tratar isso como uma perturbação à força newtoniana. E quem tiver interesse, depois eu posso passar algumas referências, a gente não vai explorar muito isso no curso, mas isso é uma coisa que, por si só, é um debate muito rico aí, envolvendo, e o vetor de la passão de Lenz é bem importante, porque aí, como isso aqui é uma perturbação, o DADT não é mais zero. Mas agora, calculando o quanto que ele varia, você pode, então, ter a informação de quanto que a órbita está variando. Uma primeira correção desse ΔF pode ser ir girando a elipse, por exemplo, que tem a ver aí com o problema lá do avanço do periélio e tal. E aí, ver como que o DADT varia, como a direção do ar dá ali a direção do periélio, você vai ver como que o periélio está avançando ou regredindo. Então, tem muitos problemas que caem dentro desse escopo. Você pode ter uma situação em que esse plano da órbita está mudando. Então, tem várias aplicações. Quem tiver curiosidade, no curso de mecânica celeste, pode se estudar isso melhor. Posso passar referências. Aqui, para a gente, vai ficar mais com uma discussão geral. Eu vou passar, questionar alguns exercícios, que vocês podem aprofundar isso um pouquinho. E quem quiser, depois, a gente pode ir no encontro síncrono discutir melhor. Agora, vamos conectar isso com a discussão sobre constantes de movimento. Então, uma constante de movimento é qualquer função f, de tal maneira que, se você derivar essa função f e calcular essa derivada ao longo do movimento, isso aqui vai dar zero. Isso é definição de uma constante de movimento. Então, na hora da que essa função de movimento pode ser função de posição, velocidade, ela pode também depender do tempo, em princípio, explicitamente. O importante é, quando você calcular a derivada dessa função, e aí, quando o tempo passar, o x vai mudar, o z vai mudar, e o t vai mudar, mas essa combinação do f não muda. Se isso acontecer, o f é uma constante de movimento. Então, nota que é bem importante você calcular como é que o x muda quando o tempo passa. Você tem que ver isso ao longo do movimento. O que é ver isso ao longo do movimento? É usar a segunda lei de Newton, essencialmente. Então, quando você derivar aqui essa função, e aparecer derivada da velocidade e aceleração, aí onde tem aceleração, usa f igual a mA. Enfim, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. E o ponto é que, se você tem uma equação desse tipo, você sempre tem seis constantes de movimento independentes. São o teorema de equações diferenciais ordinárias. Tem a ver com o fato de você ter três graus de liberdade nesse problema, que é x, y, z aqui, e de você ter uma equação de segunda ordem. Então, você tem duas vezes três, você tem seis constantes de movimento independentes. Quem quiser, depois eu posso passar referência com demonstrações disso e tal, mas posso dar uma intuição no encontro síncrono. Mas o que a gente precisa aqui é desse resultado. E nota que, por exemplo, isso está ligado com o fato de que você precisa de seis informações para resolver o problema. Quando você resolve uma EDO de segunda ordem, você precisa de duas informações para cada grau de liberdade. Por exemplo, as condições iniciais. A razão matemática é basicamente essa. Então, por exemplo, a energia é uma constante de movimento. Pausem o vídeo, derivem isso aqui no tempo, nota que a energia é função da velocidade e a função da posição. Essa daqui não depende do tempo explicitamente. Mas deriva essa energia, usa a FGMA e mostra que ela é constante no movimento. A gente fez isso em aulas anteriores. Um sistema com N graus de liberdade, vai ter sempre duas N constantes de movimento. Porque a gente vai estar sempre pensando no problema de uma partícula. Então, a gente tem aqui esses seis constantes de movimento independentes. O conhecimento das constantes de movimento permite que você obtenha a solução completa do movimento. Encontrar o R de T e o V de T. A gente vai resolver totalmente o problema. Então, se você achar essas constantes, ótimo. O problema é que, em geral, a gente não consegue achar. Achar essas constantes é equivalente a resolver completamente o seu problema. E, pelo menos, uma dessas constantes, necessariamente, no teorema, uma dessas constantes vai obrigatoriamente depender explicitamente do tempo. Isso necessariamente. Porque o fato é que, uma vez que você consegue, com o conhecimento dessas constantes, isolar o R e o V, se nenhuma constante depende do tempo, quando você inverter, não vai ter movimento. O R e o V não vai variar no tempo. Então, o fato de que essa lei de força gera, enfim, posições e velocidades que variam no tempo, requer que uma dessas constantes de movimento independe, ela dependa, desculpa, ela seja explicitamente dependente do tempo. Pelo menos uma. Agora, o interessante para a mecânica e para a física é que você tem algumas grandezas que não dependem do tempo. Elas são riquíssimas, por razões que a gente já discutiu em vídeos anteriores, depois a gente pode até discutir em mais profundidade, mas lá em cursos, inclusive, posteriores de mecânica analítica, você vai ver que essas grandezas, elas têm conexões com simetrias, também, do problema. Então, por exemplo, a energia é uma grandeza que não depende explicitamente do tempo. E ela é interessante porque ela é conservada para toda uma classe enorme de leis de forças distintas. Então, qualquer força conservativa, ou seja, qualquer campo de força que tenha um rotacional nulo, você tem uma prescrição para achar essa constante de movimento. Ao contrário, se você pega uma EDO qualquer, as funções conservadas para aquela EDO, em geral, são muito particulares daquela EDO. Uma EDO diferente é uma coisa totalmente diferente. Então, você achar grandezas conservadas que são partilhadas, ou seja, a receita de bolo para construir elas é partilhada por um conjunto grande de EDOs, é uma coisa muito rara, muito profunda. O momento angular também é uma outra grandeza que eu estou escrevendo ela para o problema de... Já aqui, sabendo que forças centrais o movimento se dá num plano, a gente pode escrever ela desse jeito daqui. Mas quer dizer, o momento angular é MRVV, uma função só da posição e velocidade, não depende do tempo. E ela é conservada sempre que a força resultante não fizer torque. De novo, aí uma lei de conservação bem geral, uma prescrição bem geral. E essas leis vão ter interpretações muito particulares. A energia tem toda uma discussão conceitual que a gente já fez um pouquinho. momento angular, enfim, a gente vai fazer mais quando a gente está corpo rígido. E a gente ainda tem aqui o potencial de Laplace rum de lenço, que é esse P vetor L menos M alfa R enxapé. Isso aqui é particular do problema 1 sobre R ao quadrado. Agora, olhando dessa forma, que esquisito. A gente tem sete grandezas conservadas, aparentemente. Uma na energia, três no momento angular 4, três no vetor de Laplace rum de lenço, sete. Como é que pode? Sete, ainda por cima, todas independentes do tempo. Cadê o teorema? Qual é a sua utileza aqui? A sua utileza é que essas sete grandezas não são independentes. O módulo do vetor de Laplace rum de lenço vai ser constante, às vezes, a excentricidade. E conhecendo a energia o momento angular, a excentricidade está amarrada. E esse L é o módulo do momento angular, que é a energia. Então, a gente viu nos vídeos anteriores isso. Então, o módulo do vetor de Laplace rum de lenço não é uma informação nova. Outra coisa, o L escalará é sempre zero. A gente tem esse vínculo. Porque o A está sempre em um plano perpendicular ao L. O P vetor L é perpendicular ao L. E o R chapéu, o movimento, ele se dá no plano justamente perpendicular ao momento angular. Então, na realidade, dessas três informações aqui, só uma é nova. E aí, a gente tem, portanto, cinco constantes de movimento dependentes do tempo. Como eu disse, isso é o máximo que a gente vai conseguir. Então, só para a gente fazer aqui agora uma interpretação conceitual. Quer dizer, quais são as grandezas que a gente, quanto mais grandezas conservadas a gente tem, mais a gente consegue amarrar a solução, mais a gente consegue determinar quem ela é. Então, se você só conhece a energia no programa de Kepler, a gente viu em aulas anteriores que você só consegue saber qual é o semieixo da sua elipse. Vamos pensar aqui, estamos pensando aqui no caso justamente de energia negativa. A gente, como eu disse, vai se ater mais ao caso do movimento elíptico. Mas a gente não tem informação sobre a excentricidade. Todas essas órbitas têm a mesma energia, como a gente mostrou em vídeos anteriores. Se você agora conhece o momento angular, você amarra a excentricidade. Você conhece o módulo do momento angular. Mas conhecendo só o módulo, você também não sabe a elipse. Você ainda pode girar essa elipse. Você tem todo um 3D de possibilidade. Quando você amarra o módulo, agora você... Quando você amarra, além do módulo do momento angular, a direção do momento angular, você agora diz qual o plano de movimento. Então, agora você sabe que essa elipse está em um plano. Você pode chamar ela de XY. Então, aqui o desenho ficou meio difícil de fazer esse desenho. Mas o desenho anterior, do slide anterior, as elipses não estavam no mesmo plano. Agora, nesse daqui, está tudo no mesmo plano XY. Só que você não sabe se essa elipse está aqui ou se ela pode rodar por um Φ, por um outro Φ. Então, só conhecer o E e o módulo e a direção do momento angular não te permite saber qual é a elipse. Totalmente. Mas se você tiver a direção do A, aí sim. Essas são as 5 grandezas independentes do problema de Kepler. Ela. O A chapéu. Até que só a chapéu. A informação do módulo do vetor A necessitaria de... Enfim, é uma informação que não é nova. É uma grandeza que está amarrada pelo E e pelo L. Bem, o conhecimento de 3 grandezas conservadas permite a redução do problema em uma quadratura. A gente viu isso no curso. E isso está ligado com o fato de que se você tem 3 grandezas conservadas, você consegue escrever o R ponto, a velocidade, como função da posição e das outras 3. Por quê? Porque cada constante de movimento é uma função de posição, velocidade e tempo. Então, se você usa essas equações, você se livra das 3 componentes da velocidade em prol das demais. Então, você consegue ter... Aqui tem uma discussão para se tornar isso mais rigoroso e sutil. Enfim, quem quiser, eu posso passar livros mais avançados. Mas aqui, mais a intuição que eu estou preocupado. Então, isso é reduzir o problema a uma quadratura. Nota que essas constantes, em geral, elas dependem do tempo. Então, se você tem N graus de liberdade, você consegue... Se você tiver apenas N grandezas conservadas, você já consegue reduzir a quadratura. Aqui a gente está no problema de... Que a gente tem 3 graus de liberdade. Então, com 3 constantes de movimento, você reduz. Então, aqui, disso daqui, você consegue resolver DO agora a partir de integrações. É uma equação de primeira ordem. Então, a gente viu como faz isso em outras aulas. Agora, imagina que você tenha 4 constantes de maneira que nenhuma delas dependa explicitamente do tempo. Então, isso daqui tem 6 constantes no total. A gente viu que no máximo 5 não dependem do tempo. Cara, imagina que você tenha 4 que não dependem do tempo. Nesse caso, você consegue escrever o Z agora como função de X e Y. Ou seja, além de você já escrever a velocidade como função da posição e de constantes, que agora a gente está supondo que não dependem do tempo, a gente tem que a velocidade, ela fica determinada pelo ponto do espaço que você está olhando quando isso acontece. E se essas constantes, independente do tempo, dado o ponto de espaço, você sabe qual é a velocidade que passa ali. Nota que a energia é uma grandeza só. Então, a energia já permite para cada ponto do espaço amarrar o módulo quando você tem conservação de energia. Só que só tem 3 grandezas independentes do tempo e eu consigo, para cada ponto do espaço, amarrar a direção da velocidade. Se você ainda tem uma além disso, você agora pode usar e escrever o Z como função de X e Y. Então, agora o seu movimento fica restrito a uma superfície. A gente viu o exemplo disso. No caso de forças centrais, quando você tem o E e o L conservados, você tem 4 grandezas independentes conservadas que não dependem do tempo. E a gente tem, então, um plano da órbita. Então, nesse caso, a superfície é, em particular, um plano, quando a gente tem essas 4 grandezas conservadas. Cara, olha o que acontece na gravitação. Você agora tem 5 constantes que não dependem explicitamente do tempo. Nesse caso, o movimento fica restrito a uma curva. Não é mais a uma superfície. Ele fica restrito a uma curva. Então, você só tem 1 grau de liberdade no fundo. Você consegue escrever o X, o Y e o Z como função desse, por exemplo, um ângulo. Se você quiser, no caso da gravitação, nas órbitas elípticas, vai ser um ângulo. Mas de um parâmetro só, seja o que ele represente. Nas órbitas perbólicas, também pode fazer isso. Então, você tem que, agora, que essas órbitas limitadas, elas são fechadas. Quer dizer, a órbita não precisa ser fechada. Uma hipérbole não é fechada. Mas, como você está restrito a uma superfície unidimensional, no fundo, a uma curva, você agora, obrigatoriamente, vai fechar a sua trajetória, se ela for limitada. Esse tipo de lei de força que tem cinco constantes que não dependem do tempo, são ditas superintegradas. A gente viu, no vídeo anterior, que quando a gente tem essas cinco grandezas conservadas no problema de Kepler, a gente consegue encontrar a solução, encontrar a órbita, sem necessidade de nem sequer uma única integração. A gente resolve só projetando os vetores. Está lá no vídeo anterior. Então, o problema de Kepler tem essa característica. As órbitas limitadas são fechadas para qualquer condição inicial. Pelo Teorema de Bertrand, a gente viu que só tinham duas leis de força que geravam órbitas fechadas para qualquer condição inicial, desde que a órbita fosse limitada. No caso da lei de Hooke, a órbita é sempre limitada. Mas, em Kepler, pode não ser. Pode ser uma hipérbole. Mas, só essas duas leis de força que fecham sempre a órbita. Então, em Kepler, agora, a gente entende por quê. A gente tem essas cinco grandezas conservadas. Quer dizer, a gente já tinha entendido por quê com a demonstração do Teorema de Bertrand, sem falar nisso. Mas, aqui, a gente está tendo uma demonstração complementar falando em energia. E aí, será que, então, em Hooke, a gente tem uma constante extra independente do tempo? Então, para fechar, vamos fazer essa discussão agora da força elástica. Bem, toda força central tem pelo menos quatro constantes independentes do tempo, que vai ser o aumento angular e a energia, como a gente falou. Em Kepler, a gente viu que a conservação de aumento angular junto, ela implica na lei das áreas. E, combinando isso com a lei de força, a gente viu que a taxa com que a força varia pode ser escrita como proporcional só à taxa com que o ângulo varia. Porque o ômega, né? Ele cai com a R², assim como a força. E a gente viu que essa é a base. No vídeo anterior, a gente interpretou isso em termos de espaço das velocidades e odógrafa. Essa é a base para você ter, construir essa lei de conservação. No caso de Hooke, o caminho é outro. O lance é que, quando você tem uma força elástica, essa lei de força permite que você desacople as equações de movimento. Então, para esta lei de força, a gente tem que a equação em X e a equação em Y e cada uma dessas equações é um problema multidimensional que a gente já tinha estudado. De maneira que você tem como se fosse uma lei de conservação de energia independente para cada direção. Então, na hora que eu estou chamando aqui de A1, não quero chamar isso aqui de EX. Energia escalada não tem componente. Mas o ponto é que a gente tem agora uma grandeza conservada, olhando a equação só em X, e uma grandeza conservada olhando só em Y. Ou seja, essa lei de conservação de energia que é válida para qualquer potencial central, ela abre em duas, quando a gente tem... Quando a lei de força é a lei de Hooke. E isso é a semente da ideia. Aqui já pode parecer que tem uma constante extra no movimento, mas na verdade não tem. Curiosamente, embora seja difícil demonstrar isso, porque é como desafio, essas constantes A1 e A2, elas não são independentes da energia e do momento angular. Combinando essas duas leis de conservação, você consegue mostrar que separadamente o A1 e o A2 são constantes de movimento. Mas elas apontam para a gente o caminho. Não é a maneira que a lei das áreas não era direta, a nova grandeza conservada não podia ser, mas ela apontou o caminho para a gente chegar na constante de Laplace-Ungilente. Aqui é a mesma coisa. A partir do que a gente tinha antes, a gente pode, então, olhar para esse tensor aqui, 2x2. Por que 2x2? Porque a gente está no plano. Se a gente está no plano, o momento angular é conservado. Agora, olha só. A gente tem, então, a componente xx, exatamente aquele A1 que a gente chamou, yy, componente A2. Olha para esse tensor aqui. Você pode verificar que a derivada desse tensor no tempo é zero. Tanto elegantemente, derivando aqui nessa formulação, que você faz, que é esse produto tensorial aqui, do V por V, quanto olhando componente por componente. Então, esse produto tensorial aqui significa, o tensorial aqui significa só o seguinte, a componente IJ desse A vai ser pegar a componente I do vetor V e a componente J aqui do vetor V. Lembre que só tem duas possibilidades, porque o V está no plano. A mesma coisa aqui para o outro. Verifiquem que esse aponto é zero. E aí, usando essa grandeza conservada, fica como desafio, está lá no questionário, tem como você também, assim como a gente fez com a lei de Kepler, achar a trajetória sem precisar resolver nenhuma equação diferencial. Os altos vetores desse tensor fornecem as direções de simetria da ordem. Então, se você diagonalizar esse tensor, coloca lá para uma certa condição inicial, calcula qual é esse tensor. Em geral, ele não vai ser diagonal. Diagonaliza, isso é possível porque ele é simétrico. Você vai ver que esse E1 e E2 vão dar exatamente as direções da elipse, que são os eixos de simetria da elipse. E os alto valores vão fornecer aqui, vão estar ligados com os semieixos principais da elipse. O semieixo maior e menor, o B e o A. Então, isso aqui fica como exercício para vocês verem. O ponto, portanto, que a gente pode escolher como cinco constantes independentes, o L chapéu, que dá a direção do momento angulado, a direção do plano, e é o E1 de θ, que dá aqui, nota que o E1 só tem um grau de liberdade, o L chapéu tem dois graus de liberdade, uma direção em 3D. O E1 é uma direção do plano, então ele só tem um grau de liberdade. Escolher esse ângulozinho θ aqui. E os alto valores dessa matriz, o A1 e o A2. Então, esse A1 e A2, a soma deles é energia, e aqui você tem cinco menezes conservadas independentes, com as quais você constrói absolutamente tudo. Então, enfim, aqui fica como, enfim, vocês botarem o detalhe, o questionário vai indicar como fazer esses cálculos. Apenas para finalizar, queria chamar a atenção que essas duas leis de força estão na base de muita física importante e a simetria escondida. O curso de mecânica, vocês vão ver um pouco melhor sobre essa parte da simetria escondida, mas o ponto é que a gente tem grandezas conservadas adicionais no programa tanto de Kepler quanto de Huck, que permitem tanto simplificações quanto insights importantes. Vou botar referências depois para ver melhor essa parte da como ele pode ser útil para o cálculo de perturbadoras. alterações, que a trajetória não é mais perfeitamente elíptica, quando você tem uma força extra. E existe, então, essa possibilidade de você encontrar a trajetória sem precisar resolver a equação diferencial, uma coisa muito profunda. Então, Pauli, em 1926, por exemplo, encontrou o espectro do átomo de hidrogênio sem necessidade de equações diferenciais. Ele descobriu o espectro de hidrogênio antes da equação de Schrodinger, porque ele usou o vetor de Laplace e o Ruggi. Então, realmente, são... informações muito profundas e muito bonitas por trás do problema de Kepler e do problema de Huck. Cada um com o seu vetorzinho. O Kepler tem um vetor de Laplace e Ruggi Lange. Dele, o Huck tem esse tensor lá que, por abuso de linguagem, a gente está chamando de Laplace e Ruggi Lange também. Mas são duas grandezas bem diferentes, como a gente argumentou ao longo do vídeo. Bem, eu agradeço a vocês pela atenção. E qualquer dúvida, eleve para a nossa aula que a gente debate melhor. Então, um abraço.